Por que que você, estava falando a coisa dos personagens chiques, e isso foi uma, isso aconteceu naturalmente, assim, você foi escolhida pra fazer esse tipo de papel? Eu acho que, de um modo geral, dentro do audiovisual, assim, você, você entende isso, eu acho, a gente acaba fazendo um casting muito em cima. Se eu entendesse, talvez eu ainda fizesse, eu tô aqui isolado na minha casa, talvez porque eu não entenda tanto. Ô, Raphinha, ô, Raphinha, que isso? Já sofri muito com isso, mas tudo bem. Mas eu acho que as pessoas fazem casting muito em cima de estereotipo, né? Então, são as suas características físicas que te levam a interpretar uma coisa ou outra. Depois, eu acho que você, quando já é um ator um pouco mais consagrado, né? Eu tô falando consagrado de já ter uma carreira mais estável, você pode bancar e produzir uma coisa e se arriscar ou fazer um personagem completamente diferente, né? Por exemplo, eu fiz um filme que se chama Glória e a Graça, no qual eu fui produtora, eu fiquei nove anos produzindo, batalhando o filme. A protagonista é uma travesti. E você acha que um produtor de elenco, eu leio aquele roteiro, ia dizer, Carolina, tô te ligando, porque leio aqui um roteiro, tem uma travesti a tua cara. Nunca, né? Existe também um pouco de preguiça, eu acho, e também de falta de visão, né? Porque o ator, ele tem uma característica que todos nós, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. O ator é o que ele consegue interpretar, não o que ele tem talento para interpretar, né? Porque eu posso ser a Meryl Streep, se eu nunca tive as mesmas oportunidades que ela de mostrar um talento, de dizer quem eu sou, eu poderia ser o Einstein. Se eu não abrisse a boca, ninguém ia saber que eu existia. Claro. Né? Então, acabei sendo, por causa de um estereótipo físico, escalada sempre para fazer a Grafina. Isso. Isso. Mas isso te incomodava? Não, não, não. Porque também, ao mesmo tempo, tem um lado que as oportunidades aparecem. O papel de Grafina sempre tem na novela. Sim, mas também sempre tem de louca, sempre tem de puta, sempre tem de tudo, né? Sim, sim. Porque a vida tem de tudo, né? Claro. Mas, em alguns momentos, eu acho que sim, me irritou, porque, sei lá, por exemplo, eu gosto de fazer comédia, né? Eu não sou uma comediante, mas eu sei fazer comédia, com um timing diferente, né? Diferente de fazer um stand-up, por exemplo. Eu acho que eu nunca faria, né? Não tenho talento para isso. Mas, no Brasil, até muito pouco tempo atrás, não se escalava a Mulher Bonita para fazer comédia. Sim, tinha que ser um tipo. Quem me deu essa oportunidade foi o Carlos Lombardi, em Cubanacan. Ele falou, cara, ele me conheceu, ele viu que eu era engraçada, e ele falou, vamos explorar isso. E eu fui, imagina. Eu amava, e sempre gostei. E adoro fazer comédia. Fiz uma comédia em 2019, que tal nós dois, eu acho. Não, foi antes da pandemia, foi em 2018. E foi muito feliz, assim. Eu ganhei um prêmio aqui em São Paulo de melhor atriz de comédia. E foi muito legal, assim, porque... Mas eu fui cavando. Eu acho fazer humor muito difícil. Eu acho mais difícil fazer drama. Você acha mais difícil fazer drama ou fazer comédia? Fazer comédia é mais difícil. Mais difícil, eu acho. Muito mais difícil. Por quê? Porque comédia é tempo. Comédia é técnica. Técnica. Drama é emoção. Sabe? Comédia é técnica. Você tem que respirar na hora certa, você tem que dizer o que você tem que dizer naquele momento, você tem que dominar a plateia, você tem que dominar... É uma outra relação. E há um grande preconceito, né? Você vê os principais prêmios no mundo, não tem melhor ator de comédia. Não. E, pelo contrário, mesmo quando o ator cômico sai para fazer papéis que não são de comédia, até ele furar ali é difícil. Nossa, é uma bolha que não te... Também te estigmatizam ali dentro. Mas é um preconceito também. É uma falta de visão das pessoas. Porque fazer drama, você se emociona. Você consegue, na emoção, comover as pessoas. No humor, você não consegue fazer risco. Você não fizer absolutamente direito naquele momento, daquela forma. Acabou a piada. Não tem. Eu brigava na Globo com um editor que não tinha por pôr a trilha antes da piada. Falava, gente, mas você já está anunciando aqui, eu vou contar uma piada. Você não pode fazer isso. Falava lá, eu ia reclamar. Imagina. É verdade. Você sabe. É super verdade. É. E todo mundo acha que sabe, né? Essa que é a questão. Porque como... Eu imagino que isso deva ser muito... Por exemplo, a Globo é muito grande. Muito grande. Então, até alguém se dar conta de que alguma coisa está errada, já é um sucesso. Tudo é sucesso. Então, para se questionar dentro do êxito, é mais difícil, né? Quando você está cavocando... É mais difícil. Mas é muito interessante, porque todo esse processo criativo em televisão é realmente uma coisa coletiva, sabe? Televisão, a gente depende do câmera, a gente depende do diretor de imagem. O cara que faz o corte pode te salvar ou te destruir numa cena. Sim, sim. A gente depende do diretor, se a gente depende do figurino. Televisão é um agrupamento de talentos que juntos geram uma obra de qualidade. Ou, às vezes, não geram só uma obra, né? Mas é isso. A gente está ali na Lida, no trabalho. Eu sou uma atriz que só fiz praticamente novela. Claro que era linha de frente. Eu ia lá para a guerra, o coronel mandava, vai lutar naquela trincheira. A gente vai. Às vezes, a gente ganha guerra, às vezes, a gente perde. Fiz muita coisa boa, fiz muita coisa ruim também. Mas, de um modo geral, eu acho que eu tive a sorte de mais acertar do que há. E o que é coisa muito boa e muito ruim? O que é isso? Tem umas coisas que são muito mal escritas, que são difíceis de você dar credibilidade. Porque eu, no que eu gosto de atuar, como eu gosto de atuar, eu não quero nem ser naturalista. Eu quero ser realista, sabe? O Antônio Abujamra tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia, o ator tem que saber tudo e não usar nada. Porque você estuda, adquire técnica, tem vivência. E, na hora, você só é, que é o grande barato. Então, na verdade, e outra coisa que eu também não... Antes eu tivesse entendido isso mais cedo. Porque o ator, ele é, sempre será, independente de qual é o projeto que eu esteja envolvido, infinitamente menor do que a Carolina Ferraz. Ele é sempre um fragmento da pessoa que eu sou, do mundo que eu habito, da história que eu já vivi. Ele tem começo, meio e fim. É uma história onde ela vai. Será? Será? Quanto que eu vou, né? Não sei. Mas você sente que esses personagens ajudam a construir também a tua história? Não. Eles são a tradução de momentos. São só segmentos. Então, por mais grandioso que seja, que seja um épico, que seja um personagem enorme, interpretar uma pessoa da história, um ídolo, alguém do passado histórico, você está interpretando um momento. e tudo que há de que seja apenas um momento, cabe dentro de mim, Carolina. Cabe dentro do Rafa também. Você vai lá contar uma história. Você vai contar uma história de um encontro seu que deu errado. É um encontro seu que deu errado. Você tem muito mais vivência aí dentro pra colocar pra fora. Por isso que você faz bem feito. Eu acho, concordo plenamente com você. O grande problema é que a gente está vivendo num momento onde você, às vezes, fica conhecido por algo que deu muito certo, né? Como a internet, ela faz pequenos recortes da tua vida, às vezes, as pessoas te conhecem. Ou por algum equívoco que você cometeu, ou por algum absurdo que você fez. Ou um meme, né? Um meme, né? Eu comentei pra galera que você vinha aqui, a quantidade de gente que comentou a respeito do meme do Tô Rica. É, menino. É gigantesco. Você sabe que outras pessoas me pedem na hora. Carolina, grita, eu sou rica. Eu falo só se você gritar comigo. Não, vamos multiplicar, né? Em progressão geométrica, essa riqueza, amor, saúde, luz, dinheiro. Que seja tudo pra todos. Mas é um meme simpático. Não vou gritar mais sozinha, não. Mas é um meme simpático. Eu adoro. Eu vou na boa. Sempre me diverti. Imagina, o tomate aumenta. Eu tô rica, o tomate... É tudo muito... Eu levo na boa. Eu não... Eu, ao contrário, eu acho... Eu fico feliz, porque é uma deferência, né? Eu sou tratada com carinho pelas pessoas. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte. Clica aqui pra assistir o papo na íntegra. Ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Eu sou tratada com carinho pelas pessoas. 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 Tchau.